Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo, com mais um conteúdo aqui pra você, dessa vez com a nossa terceira aula, nossa terceira parte da nossa semana Vida de Coach. Então, gente, é importante a gente entender, na verdade, é importante nós pensarmos no que nós já vimos e pra onde nós estamos indo. Bom, no primeiro vídeo eu falei com você sobre o geral, sobre a formação, sobre como começar, sobre, né, pensar sobre o que eu vou fazer. Pronto, eu tenho uma ideia já. Agora eu vou pegar a melhor estratégia para isso. Tem um coach que ele gosta de dar um exemplo, eu acho muito legal, tá, que é o seguinte. Ele pergunta assim, cara, quanto tempo tu leva pra derrubar essa parede aqui, ó? Aí um pedreiro vai olhar e vai dizer, bom, eu acho que umas três horas se tu me der uma britadeira. Aí ele vai dizer assim, não, e se eu te der uma colher? Quer dizer, olha, com uma colher eu acho que um ano. O que eu tô te dizendo? Quando você pensa no que você tem que fazer, quando você decidiu, não, eu vou ser um coach que vou atender individualmente, eu vou ser um coach que vou atender com palestras, eu vou ser um coach que vou atender com X. A partir disso tu pensa na estratégia. Qual a melhor forma de conseguir ir do Brasil aos Estados Unidos em um dia? De avião. Qual a melhor forma de ir, sei lá, do Rio Grande do Sul a Santa Catarina de forma mais rápida e segura? De helicóptero. Qual a melhor forma de ir do Brasil até o Japão? Olha, de vários aviões. O que eu tô vendo? Eu tô vendo a estratégia pra chegar lá. Ou seja, eu tô vendo a forma. Depois eu vou pra prática, que é o que a gente vai falar hoje. Só que agora esquece um pouquinho o coach e deixa eu te contar uma coisa. Imagina que eu te contrato como consultor de empresa. Você é coach, eu digo, olha, eu gosto de coach, eu acho que coach é bacana, e você vai ser consultor na minha empresa. Beleza? Só que assim, o teu trabalho vai ser assim. Tu vai chegar na empresa 8 da manhã. Entre 8 e 9 da manhã, eu quero que tu simplesmente observem os funcionários e faça um relatório em 15 minutos. Você vai observar as pessoas entre as 8 e as 9 e vai fazer um relatório em 15 minutos. 9 e 15, nós vamos ter uma reunião onde nós vamos traçar as metas do dia e você vai trabalhar com cada pessoa em cima dessa meta. 10 horas, vai terminar a reunião e você vai responder os e-mails que você recebeu do dia anterior. Você tem até as 10 e meia. 10 e meia, você para, esquece o que tem ali e vai ir pra outra atividade. Combinado? Combinado. Depois do almoço, a gente vai... Tu vai criar um treinamento, vai ter uma hora pra fazer isso. Todos os dias, vai gravar 4 aulas desse treinamento. Entre 2 e 4 vai ser o horário que os funcionários vão poder conversar contigo. Eles vão lá na tua sala, se eles desejarem ou não. Você tá sendo pago igual. E entre 4 e 5 você vai fazer as... Sei lá, você vai analisar o perfil que você... Dos novos candidatos. E 5 a 6 você vai deixar aberto pra fazer o que você precisar. Tu viu o que é que eu fiz? Eu peguei a sua profissão de coach, coloquei ela na minha empresa, que é uma vaga que existe, né? Assim, uma função que existe. E te dei uma rotina. Entre 8 e 9 isso, 9 e 10 isso, almoça e tal. Sabe qual é o maior problema dos coachs hoje em dia? Dos que querem ser coachs, porque não são coachs profissionalmente? Eles não têm uma rotina produtiva. Tá entendendo isso? A pessoa se formou em coach, ela gastou 20 mil reais, 30 mil reais, se demitiu, foi demitida, fez um acordo e disse, bom, agora vou ser coach. E aí ela acha que vai ser assim, ela vai acordar 5 da manhã, vai ler um livro, depois vai meditar até as 10, aí depois vai jogar futebol, daí ela volta, daí ela faz uns vídeos pro YouTube, daí ela volta, daí ela atende, daí ela volta, daí ela vai dormir, aí 6 horas ela volta, daí ela estuda até as 10 da noite. Ok, é muito legal isso e dá certo pra quem é estrela, mas você provavelmente está vendo esse vídeo ainda não, é uma estrela. Então você precisa ter uma rotina produtiva. Qual? Eu não sei. Como? Não interessa. Marrone, é melhor eu programar os meus posts no Facebook, Instagram e YouTube entre as 5 e as 6 da manhã ou entre as 9 e as 10? Eu não sei o que for melhor pra você. Por que eu tô dizendo isso? Quando você é autônomo, quando você é empresa, você não é um funcionário, não importa se você vai responder e-mail às 9 da manhã ou às 3 da manhã, não importa, mas você precisa ter uma carga horária de trabalho. Então o que eu peço que você faça pra que você tenha sucesso como coach, pra que você comece a viver como coach, pra que você veja seu coach pra você, é que você crie uma agenda de trabalho, tá? Então muito importante, você é uma empresa, então você vai começar, como toda empresa, focando em vendas. Se você não vender, você é hobby ou você é bancado pela mãe ou pelo pai ou pelo marido ou pela mulher, não tem como, né? Nós moramos num país que precisa de dinheiro. Então você vai colocar lá, por exemplo, entre 8 e 8 e meia da manhã, marrom, em 30 minutos, eu vou fazer 5 postagens pra colocar entre Face e Instagram. Algumas com foto minha, algumas com foto do livro, algumas com foto da internet. 5 postagens entre 8 e 8 e meia. Entre 8 e meia e 9 eu vou fazer 2 vídeos, um pro Instagram e um pro YouTube, tá? Entre 9 e meio-dia eu vou atender o meu cliente e no horário da tarde, entre a 1 e as 2 eu vou escrever o meu livro e entre as 2 e as 4 eu vou, sei lá, eu vou criar o meu produto e entre as 4 e as 5 eu vou responder e-mail e entre as 5 e as 6 eu vou criar divulgações pra noite. Isso é fundamental, não importa a profissão que você tenha, se você é coach, consultor, terapeuta, não importa. Você tem que ter uma rotina de um negócio. Se você pegar uma empresa grande, você vai ver que ela é boa porque ela tem uma operação que funciona. Você é uma pessoa só, provavelmente, assim, você trabalha sozinho. Então você tem uma operação pequena, é muito mais fácil coordenar uma operação pequena. O que eu te mostrei é alguém cobrando você por isso. Eu vou lá e digo, olha, se tu não cumprir esses horários eu vou te demitir. É simples assim. Você provavelmente vai cumprir porque você precisa do dinheiro. E quando agora tu não tem um salário garantido a partir da rotina? A gente faz o quê? Ah, hoje eu vou dormir. Ah, hoje eu vou, por exemplo, esses dias, domingo, dia das mães, domingo eu fui visitar a minha mãe. Fui domingo e eu trouxe ela pra capital na segunda. Então segunda de manhã eu não trabalhei porque eu estava voltando com ela. Eu comecei a trabalhar meio dia, eu perdi aquela segunda de manhã. Por mais que eu possa fazer isso, a minha produtividade fica afetada. Nesse dia eu trabalhei à noite, eu trabalhei entre as seis e as nove da noite. Ah, Marrone, mas eu posso trabalhar duas horas por dia? Pode, mas vamos ser sinceros. Quanto ganha uma pessoa que trabalha duas horas por dia que está começando? Quanto ganha uma pessoa que trabalha doze? Quais as chances de você acertar com duas horas ou com dez? Isso é muito, muito importante, tá? Você precisa criar uma rotina que no início vai ser enorme, vai ser grande, vai ser gigantesca. Mas você vai melhorando ela. Eu, por exemplo, hoje, eu tenho pelo menos três em Instagram, tá? Eu tenho o meu de coaching, o meu do Instituto Gaúcho de Coaching e um de um projeto de acelerador de negócio. Então entre sete e sete e quinze eu faço postagens no Facebook, no Instagram e no meu WhatsApp. Então eu pego a postagem, coloco nos três, pego outra, coloco nos três, pego outra, coloco nos três. Eu levo quinze minutos pra fazer isso. E assim, eu tô exagerando porque eu não levo isso. Só que essa é a minha rotina disso. Aí entre sete e quinze e oito eu gravo todos os vídeos do meu dia. Geralmente é um, dois, três vídeos pro YouTube e dois vídeos pros meus cursos fechados. E pronto, oito da manhã eu já postei tudo que eu tinha que postar, tudo programado, mais, mais os vídeos. O que eu vou fazer agora? Bom, agora eu vou responder e-mail e comentário. Pronto, oito e meia da manhã acabou. Agora eu vou atender, pronto, dez e meia eu tô em casa. E agora? Ou seja, eu tenho que ter uma rotina. Então, pra que essa semana do coach, pra que esse nosso programa, a vida de coach, funcione, eu preciso que você entenda os nossos três passos. Primeiro você vai entender se a formação que você fez leva você onde você quer. Se você precisar fazer outra, faça. Se você ainda não fez, pense primeiro. Eu quero ser coach de quê? Se é coach financeiro, foca na formação de coach financeiro. Se é coach de emagrecimento, foca no emagrecimento. Não fica perdendo tempo, tá? Se formou, tem informação, tem certificado, Marrone. Beleza, agora é o próximo passo. Agora você vai começar. Agora pensa no seguinte, qual estratégia que eu vou usar? Vai ser de palestra, de cursos, de livros, de atendimento? Decidiu? Beleza, agora cria uma rotina pra sustentar essa estratégia. A mesma coisa é como se eu pudesse emagrecer. Eu quero perder quatro quilos por semana. Então eu crio uma rotina pra sustentar esses quatro quilos perdidos por semana. Eu quero perder vinte quilos por semana. Então eu tenho que criar uma rotina que perca vinte quilos por semana. Não vai ser a mesma, vai ser diferente, tá? Faça isso, pratique, crie a sua agenda assim. Não se preocupe com os horários. Ah, entre sete e quinze, sete e meia. Entre oito e oito e meia. Não. Se preocupe com o tempo. São quinze minutos para a rede social. São trinta minutos para mandar e-mail. São quarenta minutos para fazer vídeo. É uma hora pra ir de porta em porta. Faça isso. E aí você distribui da maneira que você quiser. Se você vai programar os seus posts entre meia-noite e uma. Se você vai gravar vídeo três da manhã. Não importa. Você é pago por resultado. Você não é pago por atividade. E se você fosse pago por atividade e não fizesse, você não ganharia também, tá? Pense nisso com carinho. Aplique. Coloque aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas e como você tem feito. Se puder, me siga lá no Instagram. Coach Underline Marrone. Que vai ser muito bacana acompanhar teu trabalho e poder somar contigo em alguma coisa, tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Fique com Deus.